Continuando com Arte 2, eu esqueci de uma coisa, eu coloquei limite de tempo, então vai ser a parte 2, que vai estar falando das figuras paternas. Como ficar um vídeo muito longo, é a pena que o Cortona, eu não sei se eu vou usar programas de edição para juntar as duas partes, eu deveria fazer isso, mas como eu estou sem programas de edição, e geralmente existem programas de edição, eles vêm com muitos vídeos, até para você baixar o vídeo, o programa, você já acaba instalando outros programas, você acaba colocando coisas não tão saudáveis na sua máquina, crack, spyware, hardware, esses porcarias aí, só cabem com a tua máquina, só vão cagar com o teu computador, com o teu celular, Então vai ficar a parte 2 mesmo. Como o meu canal tem muitos vídeos, muitos, muitos vídeos, e isso não faz diferença um vídeo a mais no dia nenhum, eu acho, acredito que até o final do ano eu tenho mais de 2 mil vídeos sobre o seu computador. Não sei se o YouTube tem uma certa notificação, acredito que não, porque eu conheço um canal que tem 3.600 vídeos, e ele foi criado há alguns anos antes para o meu canal. Mas voltando ao assunto do vídeo anterior, a gente tem que ter noção de que, como revolucionário, a revolução quer destruir a família, porque a família é a base da sociedade, eu expliquei. Como que a gente vai destruir a sociedade? Destruir a família. Como que a gente destrói a família? Atacando a figura paterna, principalmente, né? Porque nos tempos antigos, o que que acontecia nos tempos antigos? O pai trabalhava fora e a mãe cuidava dos filhos. Hoje é diferente, claro. Hoje a mulher tem um papel junto ao homem no trabalho externo, né? De trabalhar fora. E hoje tem até homens que são donos de casa. Não estou aqui para fazer juízo de valor no que se refere a isso. Ok. Então, como fazer isso? No jovem. O jovem ter uma visão negativa de seus pais. De seu pai, principalmente, né? Ó, meu pai, ele é opressor. Meu pai é isso. Meu pai é aquilo. E assim, criar uma certa intriga, né? Uma certa dissolução. Cara, é complicado. É complicado demais, cara. Nós vivemos em uma sociedade doente, cara. Pode você ver nos filmes, nos novelos, o pai, assim, patriarca de uma família é o sempre filho da puta. É o sempre malvado. Por que que eles colocam isso? Colocar que o pai é o vilão. E, cara, claro que até a certa altura da vida, a gente enxerga o pai como herói e depois o pai como bandido. Se você for ver, cara, isso é muito real. Claro que a gente pode colocar isso como uma coisa, uma construção do que vivemos hoje no mundo moderno. Porque até a determinada idade, a gente realmente enxerga o pai como herói. Até os sete anos, sete, oito anos. Depois, como já vem as influências externas, nós vamos mudando a nossa visão, né? Nós começamos a parar de ter uma certa idolatria desmedida pela figura paterna. E o pai, ele, cara, o cara dá o mal duro, trabalha, passa dificuldade, passa raiva, passa por todas as intempédias, põe a mão, o pão na tua mesa pra você comer, o teto pra você morar, a roupa pra tu vestir, a internet pra tu usar, pra você falar mal dele. É isso. Quantos filhos esquerdistas, socialistas, que foram pra universidade aí e começaram a enxergar o pai como vilão, o pai tá lá sustentando o cabulouco lá, barbudo já, dá tipo duro lá e tal, pro filho falar que o pai é ruim. Ah, só porque ele não quer que tu use droga, que tu enche a cara, que tu tenha estúdio pra você ter um emprego bom, pra você ter um emprego decente, pra você não ganhar a roupa, não passar dificuldade, pra você não ser humilhado pelos outros, e você acha que ele é que vai dar conta porque ele fala isso. Olha que absurdo, né? O pai quer que você diga muitos anos, que você não faça dificuldade. Pô, às vezes ele fala uma coisa dura, eu fico nem, pô. Ô, ô, porra, para com esse cara. Ô, moleque, tá fazendo isso, estudar, trabalhar, não sei o quê. Vai de um mcd. Vai, faz a lição de casa. Não vai sair pra tal horário, volta pra tal hora. Isso é uma forma de amar, meu irmão. O homem, ele tem uma negativa de ser espetacular diferente da mulher. O homem, muitas vezes, não é tão doce. O pai não é tão doce quanto a mulher. Principalmente porque o homem. Porque o homem, o pai, quem não ser mais duro do outro, ele sabe que a vida é de segura. Quando quer que o garoto se torne um homem preparado, pra que ele tenha noção de muita gente tratar. Claro que com a filha, ele vai ter um outro tipo de cultura. Mas ele também vai aleitar a filha, a filha, a filha da manhã, né? Na forma dele, na profissão. Porque, às vezes, a filha, quando ficar bem, a gente não vai gostar. Tem que fazer uma energia melhorada. 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 E, às vezes, a filha da manhã era tão grande assim. Tem que fazer uma diferença assim. O pai dela não se dá uma energia melhorada assim. E ela tinha uma visão muito negativa do pai dela. Porque o pai dela não é uma pessoa vira. Uma pessoa mais velha. Eles tinham uma diferença de 40 anos. Quando ela nasceu, não tinha uma pessoa de 40 anos. O primeiro, ela tinha uma pessoa muito mais velha. Entendeu como ela nasceu? O primeiro, sempre faltou uma ideia. Ela era uma moça muito bonita. Tinha uma atenção. Ela era alta. Ela era uma magrinça. Ela já estava mais velha. Ela já estava muito batuja. Ela já estava muito bonita. Ela já estava muito bonita. Ela não passava por um ano. Mas o pai falou que ele não tem que ser amoroso. Ela tem que ser estuda. Ela tem que ser conhecida. Ela é uma figura. E que talvez o que ele passou não fez ficar uma pessoa vira. Quem sabe o que ele sofreu? O que ele passou até então? E eu, como um paciente meu, que eu queria dar uns pegos na pegadeira, e eu não entendia. Falou que o velho tinha um puto, não deixou pegar a pegadeira, não deixou pegar a pegadeira. Tinha que pegar a pegadeira. Tinha que pegar a pegadeira. Tinha que... Então, eu já estava. E ela gostava muito. Eu gostava muito dela. E eu entendia. Eu queria que o velho era muito bom. Cheia a pegamento. Hoje eu aprendo que eu penso. E eu acho que ela entendeu que o pai dela sempre fez o bem dela. Mas eu sempre. O pai dela não fez o bem do meu. mas talvez era a forma que eu queria que ela enxergasse os perigos que ela poderia passar, porque eu não estava mal intencionado, mas eu com um homem poderia estar mal intencionado com ela, e se fosse o meu lugar poderia passar, ah, engravidar ela, vamos lá, passar uma doença, porque ela estava muito difícil, e levar ela ao tomar uma droga, o álcool, claro que não a levei, porque ela não sentiu nada, ela 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 sentiu nada, e ela sentiu nada, e ela sentiu nada, tanto que ela achava que o PT era muito bom, e ela sentiu nada, e ela sentiu nada, e ela sentiu nada, e agora ela sentiu nada, e hoje ela tem pensamento muito diferente, de um futuro escuro, ela hoje não sentiu nada, e ela namorou um pouco com um rapaz, e ela sentiu nada, ela namorou um pouco com um rapaz, então ela mudou a forma de ser, e eu fui muito feliz com o livro do Senhor, e ela perguntou o livro do Senhor, e ela perguntou o livro do Senhor, e ela perguntou o livro de Deus, e ela perguntou muito bom, e ela perguntou o seu livro hoje e bom dia, não sei se ela perguntou o livro da busca do Senhor, mas eu fico muito feliz que ela, que ela, que ela que evoluiu, que ela não adoleceu, não sei como é a nossa companheira, mas que estão com ela lá, e eu falei muito, né? ... ... E assim, eu acho que a gente vai estar aqui, eu acho que a gente vai estar aqui, Então, o que eu fiz foi feito assim, eu acho que tem um pouquinho. E assim, eu não sei o ponto, mas eu sei o que é muito importante para o nosso país. É mesmo jovem, eu não tinha que falar de não, eu tinha que sempre trabalhar no país no meu. Eu sei o que é, mas não foi tão legal assim. e aí está muito batendo e a gente ama aqui na polícia, que é sempre gostando que deseja que a gente vai amortizar nada lá, que tem muita experiência, muita coisa torce aí, que tem essa mecanismo, tem que ser muito grande a gente tem que ter isso nós temos que ter essa hombridade hoje nós vemos que vivemos na sociedade não, como a gente vive na sociedade de egocentrismo nós não nós queremos as coisas do nosso jeito e acabamos o que? tendo raiva das pessoas que acabam nos negando as coisas e as vezes ser rejeitado por afetivamente faz a gente sentir raiva da pessoa e isso não é uma coisa muito correta por isso que eu falo lá atrás nossos pais nos ensinaram que nós acabamos nós vamos acabar tendo sabores na vida que nós vamos acabar tendo de sabores cara, a vida é isso aquela coisa a vida as vezes acaba sendo um um vale de lágrimas uma hora a gente vai chorar uma hora a gente vai mas a vida é isso a vida a gente vai sofrer a gente vai as vezes a gente vai acabar gostando de pessoas que não gostam da gente que vão rejeitar a gente e a gente vai acabar rejeitando quem quem gosta da gente quantas moças não se apaixonaram por mim que não queriam ter algo comigo sem falsa modéstia eu sei que eu já despertei sentimentos em pessoas que eu não queria nada e as vezes você fica sem graça de negar algo as vezes a gente tem que também aprender a falar não você vai ficar com uma pessoa que você não gosta só porque você tem medo de magoar ela? como que você se sentiria se você tem ah, uma pessoa que está por você com pena por pena e aí como que fica tua autoestima? a gente tem que se amar cara e hoje a gente vive na sociedade da tristeza da depressão da que a gente tem que se sentir amado e reconhecido a todo momento por isso que a gente vê pessoas tóxicas querendo se promover a todo custo hein? honra ter o pai e tua mãe cara teu pai e tua mãe te amam cara te colocaram no mundo já tiveram que abrir mão de muitas coisas que eles amavam pra te dar um futuro cara eu vou ter que deixar de sair de comprar cerveja de viajar de ir pra balada porque agora eu tenho um filho eu tenho uma irresponsabilidade eu coloquei uma vida ao mundo e por isso que a gente tem que se posicionar contra o aborto porque o aborto seria um instrumento pra que muitos jovens responsáveis continuem fazendo coisas erradas e usem o feto que não tem nada a ver com isso como uma forma de descarte entendeu? a gente tem que pensar isso nós temos que pensar que nós temos responsabilidade que todas as nossas ações são reações é na lei da física cada ação tem uma reação se você chuta a pedra você vai sentir teu dedo doendo você 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 achar isso um bicho o bicho vai te tacar se você faz sexo sem preservativo ou você pega a doença ou você ou você faz um embucha faz um filho nove meses depois vem o resultado e aí você tem que ter responsabilidade sei que sem ó eu sei tirem a esquina da sala meu canal não é pra criança mas o que eu vou falar eu sei que muitas pessoas vão concordar comigo relação sexual sem preservativo é muito melhor do que com preservativo isso é fato mas o preservativo ele tem a função de nos proteger doente eu sei que dizem que as instituições são mais um sexo seguro é o casamento mas sabemos que as pessoas elas cometem a fornicação eu por exemplo cometi já a fornicação é uma coisa certa de certa forma não porque que as escrituras falam que você tem que casar primeiro ok mas nós somos o que realistas vamos ser realistas que a gente sabe que todo mundo faz sexo antes do casamento mas você tem que usar o preservativo você sabe por onde aquela pessoa passou antes você sabe você sabe o que doença a doença ela não tem é cara você acha o que que a pessoa muitas pessoas estão com doença e você não sabe o que não está dizendo não está escrito na testa dela que a pessoa está doente eu vou fazer essa última missão eu já vou comprar esse carro porque eu acho que eu vou precisar dele depois 479 esse aqui está na revisão eu vou fazer essa última corrida para fechar o vídeo e fechar uma ressurção também você não sabe para onde a pessoa passou tem muita menina bonitinha aí que está com HIV sabia e está passando HIV para os caras e vice-versa muito cara bonitinho aí que você vê todo lindinho e está passando doença não só AIDS mas também está passando gonorreia sífilis e candidíase candidíase também não é só pelo sexo não por mais higiene também e aí é fumo né e aí cara como que você vai fazer passar o resto da vida tomando coquetel para não morrer tomar gripe a gripe te matar que a AIDS acaba com o seu sistema hormonológico porque nós estamos expostos a bactérias a fungos a doenças se não fosse o nosso sistema hormonológico a gente está fodido e aí será que vai dar tempo espero que dê tempo menos de 4 minutos ter noção da duração da corrida não é isso é muito burro é é bicho mas o intuito do vídeo nem mostrar o jogo em si o jogo é só um plano de fundo só tanto que o volume do jogo está bem baixo no youtube vai ficar bem baixo vai ficar mais na minha voz é cara é bicho Esse carro que é um clássico dos jovens, deve ser raro de carro, hein? Enfim, a gente tem que cuidar dos outros jovens, porque tem muito Felipe Neto, Leon, Nilce e outros fazendo a cabeça de outros crianças, os jovens sendo verdadeiros retardados mentais, então a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que temos os Projetos do Terça de Dream Project, as lives do Ozzy também, tem planos de fogo do jogo, pra falar uma coisa importante aí pra galera, atrair o jovem, né, que vai se interessar pelo jogo, aí ele escuta lá, ó, esse assim tem que ser assado, é, bicho, a gente tem que ter noção, né? Eu acho que vai dar bem em cima a... Enfim, ó, se... Um minuto, não vai dar tempo de terminar a corrida, mas de qualquer forma eu já continuo, não vai aparecer o final da corrida, mas eu espero que eu vença, né? É, infelizmente não vai dar tempo. Eu calculei mal, eu calculei, achei que ia dar tempo de... Eu esqueci que as vezes tem Propos que são mais longas do que o outro, ó, tem menos de 30 segundos. Essa brincadeira aqui deu uns 50 minutos, mas faz uma hora. Ó, quatro, três, dois, um. Até a próxima.